Música Isso faz parte do colegiado, não vejo isso como um problema. Isso faz parte das diferenças de opiniões. Agora, o importante é aquilo que sempre, por exemplo, o Delfim Neto tem reclamado e outros também têm reclamado, é que o colegiado decida ao fim e ao cabo. Por isso que na nossa gestão nós aumentamos em 22% as decisões colegiadas. Não é um índice pequeno. Foram, no ano passado, mais de 17 mil decisões colegiadas, Maurício. Nenhuma Suprema Corte do mundo julga em colegiados de 7 mil. A Suprema Corte dos Estados Unidos não julga mais do que 100. Quando julga muito é 120, 130. A da Alemanha, com duas câmaras, que eles chamam lá de Senado, com competências distintas, julgam em torno de 100 também. O ano passado foram 17 mil casos colegiados, entre o plenário e as duas turmas. Não tem nenhuma corte constitucional no mundo que julgue mais do que o Supremo Tribunal Federal. Aí é inevitável que você tenha decisões individuais. O que é importante? Na pauta, colocar essas decisões para depois ser decidida pelo conjunto dos 11 ministros. Como é que são 11 ilhas com 17 mil decisões colegiadas? Para você ter a transparência da decisão, nós só sabemos o que cada qual vai dizer no momento do julgamento. Triste, são locais. E aí, eu acho, e a minha visão é essa, em que os juízes se sentam em salas, como dizem os latinos, cerradas, América Espanhola. São sessões cerradas, fechadas, e lá eles decidem e depois trazem a público a sua decisão final sem nenhuma transparência. Eu prefiro o nosso sistema. Qual é a devida licença daqueles que pensam diferentemente? Eu prefiro a nossa forma de decidir. É mais transparente.